Ai, 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 vamos ligar a TV, ai, 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 meu Deus velho, já começou como o negócio, meu Deus do céu, peraí deixa eu pegar isso aqui que caiu, controle, vem aqui TV, tem que deixar essa TV velha congelada aqui, ai, boa, oxe, vai logo, controle velho, Não, bora ligar pelo botãozinho da TV, o controle tá, joga fora, ei, ei, tome cuidado, tome cuidado, hoje é o apocalipse de zumbi, tome muito cuidado, apocalipse de zumbi, mano, sim velho, agora é apocalipse de zumbi, meu Deus, ai, meu Deus velho, Puh, agora a TV explodiu, como sempre, é, como sempre, é, jogamos fora, mano, bora tentar achar alguma coisa assim, pra não se proteger dos zumbis que vai começar já já, é, e quem será o primeiro zumbi? Um negócio que sabe, já começou o apocalipse? Sim, mano, e falou que tudo vai ficar em câmera lenta. Mano, um zumbi! Peraí, ataca a mina, ataca a mina! Ai, meu Deus, é um zumbi mesmo! Ai, 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 eu tô bem! Deixa eu levantar aqui. Ai, 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 sai do meio, que aqui eu tô doidão. Ai, 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 ai! Bora se descolar, mano! Tá todo mundo colado, velho! Pronto! Bichinho fofinho, vai pra lá ou pra lá? Ah, tô doidão nas quebradas. Meu Deus, velho, abriso do cara! Mano, tem umas armas ali, ó o tanto! Vamos lá Prontinho E saiu o câmera lenta Assim, mano, só tem uma pistolinha Velha pra mim Velha, essa pistola, ela é a melhor A melhor? Beleza, vou ficar É a melhor? Vamos lá, matar todos os zumbis Vamos Ó, mano, tem umas roupas De militar ali, jogada no chão É um monte Então vamos lá Então vamos lá Ó, mano, essas roupas aqui é muito top Cadê o Adolfo? Ele tá vindo ali Cheguei Mano, o que é a sua roupa? Ah, mano, não tinha não Ah, tá, gol frente Não tinha roupa grande pra ele Mano, eu não preciso, eu já tô protegido Ah, tá Ele já tá protegido, ele tem um colete ali, ó Um colete Então ele já tá protegido Meu Deus Agora nós estamos bem protegidos E as nossas armas? É... Nós abandonou É, nós abandonou Não, velho Se abandonaram Mano Adolfo Nós vai matar todos os zumbis Não é pra ficar com medo Deixa eu olhar pra trás Tem nada Beleza Olhei pra trás Tem nada Nós tem que ficar de olho E bora pegar aquela K47 ali Ai meu Deus Eu tenho que fugir Descer esse negócio de zumbi Meu Deus do céu Falou Ô, ô, ô Ei, 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 ei Quem tá falando comigo? Vem aqui Quem é vocês? Vem aqui Beleza Vem andando Não, vem correndo Oi Você quer alguém pra te proteger? Sim Ó Vai naquele lugar ali Que sobrou uma roupa de militar Eu vou ir lá Coloquei Até ficou legal em mim Tá, agora Vem Fica lá atrás Beleza Pronto Tá Agora bora tentar se proteger De todos os zumbis Beleza Agora vamos lá Tentar sobreviver Sai daqui Vai, bicho fofinho Meu Deus Como que ele não me pegou? O que ele vai fazer? Não, bicho fofinho Bicho fofinho Ele virou um zumbi Ataca Esse zumbi Vem no chão Ataca Ele Em cima dele Ah, bicho fofinho Nós vai ter que te matar, mano Você era o melhor amigo do mundo Mata aquele zumbi Olha como que ele tá vindo, mano Olha como que o bichinho fofinho tá Mano, ataca essa granada lá Toma Ah, ela explodiu Então, ataca a outra Caiu lá Ah, não Ele morreu Também Ele virou um zumbi Não, velho Era pra ele ter batido muito no zumbi, mano Zumbi, velho Te odeio Mano, esse zumbi é aquele que corre mais rápido E é mais doido É, mano Pronto Já pegamos todas as K47 É, nós já pegamos tudo Então Vamos lá Ai, velho Eu tô com medo Você é louco Com medo nada Golfeira Você é doida Vamos lá Tirou de novo, velho Tá, bora parar de gracinha E vamos logo Mano Eu já sei o que eu vou fazer Você vai fazer o que? Olha Que isso, boyfriend É pra Pros zumbis Pisar nisso aqui Como eles são muito burros Vamos subir lá pra cima Beleza Vem Mano Depois vocês vão apresentar o nome de vocês pra mim? Sim Só depois Eu acho que tá vindo um zumbi Mano E eu acho que é mesmo, velho Olá, velho Eu tô vendo aqui na camerazinha Que camerazinha? Que eu botei aqui na K47 Eu tô vendo um zumbi É sério? Sim Aqui, ó Ataque esse brido Ataque o brido neles Então, isso que eu tô tentando fazer Mano, e aquele ali que corre rápido Ele tá andando, é lerdo Não, não é pra tirar Deixa eles passar Que eles vão ir pra lá Finalmente Eles tão chegando lá Vai, 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 vai Acho que eles vão pisar Lógico que aquele ali vai pisar na Shotgun Aquele ali vai pisar no botão da Shotgun Se ferrou, amigo Se ferrou, amigo Se ferrou, amigo Olha lá Se deu pé Ai, 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 ai Nós, mano, ficou muito top Olha lá, matou mesmo Achei que não matava Olha lá, velho Eu vou pendurar o zumbi Que isso Olha lá, velho Pendurou o zumbi Deixa esse zumbi ali pendurado E aquele ali também Oxi, sumiu o outro Não, tá ali Caído no chão Deixa ele pendurado aqui também E a pistola, tá falando o que ali? É pra ficar ali, fi Deixa eles pendurados aí Esses zumbis burros Mano, também tem zumbi disfarçado, tá? Tá achando o que? Que não tem? Só eu falar Toma, toma, toma Só era eu falar que apareceu um aqui Eu tô atirando ele Mata ele, vai Morre, 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 morre Vai logo Ai, não morre Morreu Mano, você atacou ele com tudo na parede, véi Mano, e toma cuidado, véi Que eles podem também aparecer por cima E pular na cabeça de alguém Mano, eles vão pular Eles são muito burros, eu acho Vê que eles vão pular Mano, eu tô ouvindo alguma coisa Olha lá, falei, pulou Não morreu Olha lá, brilha do zumbi Vai pisar Olha lá, pisou Ó, e não caiu nele Ai, agora ele faleceu Meu Deus, véi Mano, bora descer daqui Toma Peraí, 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 peraí Toma Toma Peraí Toma Ele não morreu Peraí Toma, granada Vai, vai E pra atacar nele Negócio burro Ah não, véi Tem que matar ele com a arma Cê é louco, véi O negócio é mó burro É errar tudo Olha lá, ele andou um pouco Atira logo nele Ah não, não dá Pronto, agora faleceu Meu Deus, véi Tem até zumbi desfarçado Aham Ai, um me mordeu aqui Toma, chute Meu Deus, peraí Toma Que isso, véi Olha o que cê fez com o zumbi, mano Meu Deus Eu vou te matar Eu vou te matar Quem tá falando isso? Sou eu, Felipe Ah não, Felipe Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Sai daqui, Felipe Você nunca vai me matar Ah Você nunca vai me matar Não tem outro jeito Morreu Ufa, consegui matar o Felipe Ufa Mano, oi O apocalipse de zumbi acabou Agora vai começar outro apocalipse de zumbi Na parte 20 Na parte 20, outro apocalipse de zumbi Sim, então bora embora E tirar essas roupas aqui Beleza Fuuu 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 Vamos logo, mano E vamos esperar o outro apocalipse Tchau Tchau